Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Aumentar o comércio entre Brasil e Espanha. Esse é o foco da visita do presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, ao Brasil. Ele foi recebido hoje pelo presidente Michel Temer aqui em Brasília. Nós vamos então conversar com a repórter Luana Karen, que traz as informações ao vivo para a gente lá do Palácio do Planalto. Olá, Luana. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa é a primeira visita de um chefe de governo espanhol ao Brasil em nove anos. Mariano Rajoy foi recebido aqui no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. Houve uma cerimônia oficial com honras militares. Em seguida, Michel Temer e Mariano Rajoy tiveram uma reunião privada, seguida de uma reunião em que participaram ministros e empresários do Brasil e da Espanha. Entre os assuntos que foram tratados nessas reuniões, estava a cooperação bilateral e as negociações entre o Mercosul e a União Europeia. Após as reuniões, teve uma cerimônia de assinatura de atos. Brasil e Espanha assinaram acordos para a cooperação nas áreas de comércio, recursos hídricos e entre as escolas diplomáticas dos dois países. A Espanha é o segundo maior investidor no Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Só nos primeiros três meses deste ano, a Espanha injetou mais de 800 milhões de dólares na economia brasileira. Em 2016, as trocas comerciais chegaram a 5 bilhões e 200 milhões de dólares. Em declaração à imprensa, o presidente Michel Temer destacou que a Espanha superou a crise econômica por meio de reformas, caminho que também está sendo construído pelo Brasil, por meio das reformas que o governo brasileiro está promovendo para que o país volte a crescer. Já o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, disse que apoia as reformas no Brasil e afirmou que haverá recompensa se essas matérias forem aprovadas. Vamos ver um trecho das declarações à imprensa. A Espanha e o Brasil viveram e vivem momentos semelhantes. Ouvi até de sua excelência o seu relato, referentemente às grandes reformas que foram feitas na Espanha. No momento em que a Espanha enfrentava problemas seríssimos na sua economia, no seu ajuste de contas, no tocante ao emprego, hoje, dizia eu ao presidente de governo, que nós estamos fazendo uma modernização da legislação trabalhista, estamos fazendo uma reformulação da Previdência Social, questões que foram tratadas ao longo do tempo na Espanha, mas de maneira até mais ou menos recente. E o presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos, que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas, evidentemente, no combate ao desemprego. He felicitado ao presidente Temer por as reformas que ha empreendido e lhe transmitido mi convicción de que, a medio plazo, la seriedad en la gestión de los asuntos públicos siempre es recompensada. E após o encontro no Palácio do Planalto, o governo brasileiro ofereceu um almoço em homenagem à comitiva espanhola no Palácio do Itamaraty. Depois dos compromissos em Brasília, o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, segue para São Paulo, onde hoje vai participar de um fórum sobre Brasil e Espanha. E amanhã, também na capital paulista, Rajoy vai abrir um encontro com empresários dos dois países. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em Washington para participar das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e também do Banco Mundial. Ele também se reuniu com investidores e com ministros de finanças de países do G20. E a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort, acompanhou a agenda do ministro da Fazenda. Em uma palestra no Atlantic Council, um centro de pesquisa que trata de relações internacionais e tem sede em Washington, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apresentou um panorama da economia brasileira. Ele disse que há uma percepção muito positiva do Brasil entre os investidores internacionais. Há ainda um consenso de que as reformas estão caminhando e o Brasil voltou a crescer. A nossa expectativa é que nós tenhamos, em 2018, portanto, um crescimento mais forte do que o esperado, portanto, 2016 foi menos 3,6, 2017 mais meio, de novo, na ponta, 2,7, do começo até o final. Em 2018, um crescimento que nós esperamos seja acima do que seria o potencial porque tem capacidade ociosa, portanto, ao redor de 3 ou mais. E para os anos seguintes, esperamos também um crescimento maior, aí como já, como resultado das reformas que estão sendo feitas no Brasil. Meirelles lembrou que, para crescer, é preciso que as reformas sejam implementadas. Claramente, existe sim uma aposta de que as reformas continuarão a ser aprovadas no Brasil, seja a reforma da Previdência, seja a reforma trabalhista e outras. E as reformas foram um dos principais temas durante a visita. Para o ministro da Fazenda, as mudanças no relatório da reforma da Previdência feitas pelos parlamentares não comprometem o ajuste fiscal. Está dentro daquilo que planejamos e com o que trabalhamos. Portanto, no momento, está bem. Agora, o que nós temos dito é que estamos muito próximos, se não estamos lá, do limite onde a reforma da Previdência terá uma duração de longo prazo. Durante a reunião do FMI, o ministro defendeu que os países não implementem políticas protecionistas, já que, segundo ele, o livre comércio favorece o crescimento. Do nosso ponto de vista, do Brasil, nós concordamos com isso, expressamos a nossa posição a favor de uma maior abertura, relatamos que a própria experiência do Brasil no passado com políticas protecionistas prejudicou o próprio crescimento do país, a taxa de produtividade interna, etc. E que, portanto, nós estamos adotando uma política de abertura, não só dentro do Mercosul, mas trabalhando junto com o Mercosul para favorecer a aproximação com a aliança do Transpacífico, Colômbia, Chile, Peru, etc., e também do Mercosul com a União Europeia. E atenção! Para quem ainda não enviou a declaração do Imposto de Renda, faltam apenas quatro dias para o fim do prazo. Até amanhã de hoje, a Receita Federal recebeu 16 milhões e 500 mil declarações. Mas a expectativa é de que 28 milhões de contribuintes entreguem o documento, ou seja, pouco mais da metade entregue até agora. E a Receita alerta quem perder o prazo está sujeito à multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. O programa para preencher e enviar a declaração está na página da Receita na internet. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e 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 a TV do Governo Federal.